Para garantir uma melhor padronização e conforto no exercício das suas funções, agentes da Guarda Municipal receberam das mãos do prefeito Luiz da Movela Filho e do vereador Jardel Scott, 26 kits de fardamento completo. A entrega aconteceu no prédio da Prefeitura nesta segunda-feira, com a presença do comandante da Guarda, Davi Duarte, e de GMs que representaram os demais da corporação. Padronizará todo o efetivo, se tornará uma coisa mais organizada, e assim dá para a gente prestar um serviço de mais qualidades em prol da nossa população. O prefeito Luiz Filho equipa a Guarda Municipal com treinamento, com esse fardamento, porque tem a visão que segurança pública também é importante, e a Guarda Municipal vem defender o seu maior patrimônio, que é o seu povo, é a sua gente. Fardamento de qualidade completo, com coturno, com auxílio para os seus objetos, seus antecedentes de trabalho do dia a dia, ou seja, eles vão estar de maneira padronizada, de fácil identificação, para que possa proteger cada vez mais a nossa população e o nosso patrimônio municipal.